Muita dor, muita dor Young nigga, eu volto Se eu miro no beat? Os tana voltou, os tana voltou A vizinha, as mãe, a vizinha, as vó Muita dor Lembranças ruins É o que ela trouxe pra mim Lembranças ruins, me fez pensar num fim Lembranças ruins, me fez parar de sorrir Porque eu tive que pensar num possível Eu senti, eu senti, eu senti Vai por mim, miúdo é foda Repescoço na corda E olha que ninguém te socorre Corre dessa noite sombria Coberta de trovão Que feriu meu coração Eu sinto as minhas lágrimas Melhor em esse chão E nessa noite maldito O sono ganha mania Por mais que eu lhe ligasse Ele não me atendia Enfrentei essa barra São os meus entorpecentes E sobre muitos entes E sobre muitos entes E sobre muitos entes Oh, 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 oh Sou bué demais demais Oh, 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 oh Rosotai, metade a pré Quase não me pus de pé Tive que acender a chama Da minha fé Pra poder suportar As minhas feridas Sanguentadas e Bué duridas Quase que foi Uma viagem só de rida Mas não matou Deixou mais forte Rebenção é sorte Elas fizeram corte Que deixaram cicatrizes De suturar No meu coração De suturar Na minha alma Desse mundo sacana Longe de querer pena Ei Deixei os ventos da noite Levarem toda dor Adotei novo ânimo No novo noccer do sol Noite fria Mã dita noite sombria Noite fria Mã dita noite sombria Noite congelada Proceboi demais lembranças Noite congelada Se pode mais lembranças O que é isso que faz? Não. Noite-o O que é isso que faz? Noite-o Mã dita noite sombria Noite-o A CIDADE NO BRASIL